Olá pessoal novo vídeo aqui Motone Fusion desbloqueio de conta Google tá bom esse telefone foi definido aqui ó para isso vamos ter que desbloquear esse telefone só para isso conecta celular na internet tá ou usa um chip com crédito aí tá fazendo esse procedimento beleza para isso pessoal não vai voltar lá no início o pessoal aqui não vai vir aqui ó chamada de emergência aqui começando tutorial aqui tá bom pessoal e dá um clique aqui chegando aqui se dizem que é um dado de emergência não clique depois dá dois cliques chegando aqui pessoal vai vir aqui nesse lapisinho aqui ó e vai vir aqui ó o nome do proprietário tá dá um clique e chegando aqui pessoal não vai vir aqui nesse bonequinho novamente vamos apertar aqui escolher uma imagem e aí pessoal ele vai vim para essa tela aqui vocês podem vir aqui esses três pontinhos aqui ó recentes e vamos vir aqui ó Drive você aperta e segura e aí pessoal e aí pessoal e aí pessoal e aí vai vim para essa tela aqui que não vai vim permissões vocês vão em permissões beleza aí vai vim aqui nessa lupinha e aqui pessoal e aí vai digitar Android e aí e aí e aí a gravinha aqui nesse Android aqui ó tomar engrenagem e vamos foi só parada o som aqui para vocês foi separado ok vamos voltar aqui agora que não pode digitar o menu o de acessibilidade aqui ó vocês vai vir aqui nessa opção agora e vamos vir aqui embaixo aqui nós está piscando aqui menu de acessibilidade e aqui nós pode ativar permitir ok agora nós pode voltar aqui em cima voltar novamente até a lupinha aqui e vamos digitar play service clicar aqui em cima play service foi essa parada desativar e agora nós pode voltar lá no início chegando aqui pessoa não vai iniciar e ignorar e vocês vêm aqui não copiar aqui pessoal ele vai ficar só assim ela vai vir aqui voltar voltar mais uma vez e até a tela o wi-fi aqui pessoal chegando aqui pessoal não vai vir com os dois dedos aqui aqui embaixo aqui vamos puxar para cima tá bom e aí pessoal tem que ser com os dois dedos tá e vamos vir aqui assistente o que não vai vir aqui agora configurar e vamos ativar play service e agora ela vai voltar uma vez e agora vai voltar uma vez só e aqui tem que tomar muito cuidado bota só mais uma vez e agora vai vir aqui ó ignorar e continuar e vamos e agora deu certo pessoal agora é só aí o celular já tava desbloqueado beleza e agora não agora não agora não agora não que agora é só configurar padrão aí pessoal o celular já tá desbloqueado começar a avançar é mais importante já foi pessoal e aí pessoal foi desbloqueado aí ó é só seguir o passo a passo aí se está uma duas três vezes aí vocês entendem melhor a beleza fica essa dica aí eu quero ter ajudado aí a gente o